Ah, quem deixou essas taças de sorvete aqui em cima do sofá? Ah, não é possível. Julian! Julian, vem aqui retirar essas coisas daqui. Você viu o seu irmão? É, tá lá no quarto, mãe. Mãe, você deixou taça de sorvete em cima do sofá? Não. Ei, Julian, o que você tá fazendo aí? Ô, mãe, você viu o meu brinquedo? Aquele de aquelas bombas de colorir água, sabe? Bem legais. Eu queria usar. Você deixou as taças de sorvete em cima do sofá, filho. Vai lá buscar. Não é pra deixar lá aquela bagunça. Ah, tá, mãe, já vou. Eu tô arrumando aqui no meu quarto umas coisinhas. Aí, quem sabe, eu não acho isso daí. Ah, é uma boa ideia, Julian, porque essa bagunça do seu quarto aí tá demais, né? Então, arruma aí. Quem sabe você não acha, porque eu não vi isso daí por aí, não. Ah, tá bom, mãe. Obrigada. Onde será que eu coloquei, hein? Ô, mãe, eu vou já tirar o negócio de lá, tá? Tá bom. Então, depois que você arrumar tudo aí, você tira de lá do sofá aquilo lá. Eu não quero mais ver coisa jogada no sofá. Terminou de comer, põe na pia. Tá. Poxa vida, eu tinha colocado aqui... Aquelas bombas de água. Ah, achei! Deixa eu colocar enrolada numa toalha, porque assim a minha mãe não vai ver a minha surpresa. Eu vou jogar na piscina. Vai ficar muito, muito legal. É, essa bomba de banho aqui, colorida, é gigantesca. Nem ia colorir direito a banheira. Ia tingir muito. Então, a piscina vai ficar bem da hora. Vamos levando. Ei, Julia! Onde você vai com essa toalha? Eu vou tomar banho de piscina. Quer ir? Ah, depois eu vou. Eu tô brincando aqui, tá legal. Ah, tá bom. Ah, e já arrumou seu quarto? Depois você podia me ajudar. Tá, depois eu te ajudo. Pronto. Haha. Julia, filho, você vai nadar? E cadê a sua roupa de banho? Ah, mãe, você sabe que eu sempre ando com a minha roupa de banho por baixo da minha calça e da minha blusa, né? É só trocar. Eu já vou entrar. Ah, tá bom. Eu já vi que você pegou a toalha, né? Sim, sim. E já arrumou seu quarto? Eu arrumei. Deixei tudo certinho. Inclusive, achei até o que eu tava procurando. Obrigada, mãe. E agora é hora de me trocar. Agora que já tá tudo pronto. Tcharam! Bom, vou jogar já essa... Essa corzinha de banho na piscina. Vai ficar uma cor muito massa. Esse amarelo é bem forte. Acho que vai ficar dessa cor a piscina. Ó, a mamãe e a Emma vão ter uma surpresa. O papai e a Hannah. Eles vão achar muito legal. Ó, tá ficando amarelo. Meio verde. Ah, mas tá bem da hora. Ih, ficou muito legal. Ficou um amarelo verde. Ah, a água fica bem normal. Só muda de cor. Ah, mas e daí? Fica bem da hora. Hum, tem um cheiro de banana. É, um pouco forte até esse cheiro. Ah, mas tá bem da hora. Ah, eu não acredito que o Julian ainda não pegou essas taças daqui do sofá. Julian! Julian! Ah, ele tá na piscina. Não vai me ouvir. Julian! Ó, o que é isso aqui, meu filho? Por que que... Como é que você tá nadando na piscina dessa cor? Surpresa! Julian, o que é isso? O que é essa água que tá nessa cor? Você pintou a cor da piscina? É, mãe. Joguei uma bombinha de água aqui. É? O quê? O Julian pintou a piscina? Ai, meu Deus! É, mãe. Ficou bem legal, né? O que você achou? Ficou meio verde. Olha só, mãe. Mãe, viu isso que eu fiz? O tanto de bolinha que eu soltei? Você viu, mãe? Viu? Julian! Eu não acredito. E isso sai? Como que isso vai sair depois? E eu achei que tá com cheiro muito estranho. Tá com cheiro estranho. Cheiro de podre, de banana. Mas ficou legal dessa cor. Mãe, o Julian não vai ficar doente de nadar nessa piscina dessa cor? Eu acho que não. Espero que não. Julian, e como é que eu deixo depois essa piscina da cor normal? Ah, mãe. Não sei. Na banheira a gente tem que jogar toda a água fora. É só fazer isso com a piscina também, não é? O que você acha? Eu achei que ficou tão legal. É de usar na banheira, então eu joguei na piscina. Não tinha nenhum problema, não é? Era um grandão que eu tinha. Julian, do céu. Como que eu vou esvaziar toda essa piscina? Vai ficar super caro. Não é uma banheira a piscina? Meu Deus do céu. Eu não acredito que você fez isso. Agora vai ter que ficar dessa cor. O quê? Vai ficar assim pra sempre? Ah, que da hora, mãe. Adorei essa cor. Tchau, tchau. Obrigado.